Música Oi! Oi! Doutora Vila. Doutora Vila. E assim, é que você vale agora? Eu tive mais � Mauna. Essa é ligatação cru. Como assim cai tuxt Moi jour ao gelar? Voch儿... Música Pus... Está ligata... Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, não. Não, não. Não. Eu não vou tome o que é. Eu sou um cara. Amém. Amém.